Então agora vamos dar continuidade aos perfumes do Avon Bom, ou do ou da Avon, né? Eu falo Avon Eu tenho o Christian Lacrys, o Noite, que é uma delícia Esse perfume é muito gostoso e o meu tá já no finalzinho É um perfume maravilhoso, noturno, gostoso, potente, tudo de bom esse perfume E eu tenho o backup dele, que tá fechadinho, tá? Tenho também o Jet Femme da Avon, que é uma delícia esse perfume, gente, uma delícia Tem gente que compara o floral dele, não é igual, mas tem gente que compara com o J'adore, tá? O tradicional, tem gente que compara, eu não sei, mas eu já vi alguém falando aí, tá? Das comparações Aí do Avon também eu tenho o Make Me Wonder Que esse daqui lembra bastante o da Britney Spears, tá? Muito gostosinho E tenho o Make Me Up também Maravilhoso Esse daqui é um cheiro bem frutal, bem doce e frutal Aí tenho também o Far Away Gold, né? Que eu estou amando esse perfume, o Far Away Gold Tenho também o Exotic, tá? Tenho o Exotic E tenho uma amostrinha do Far Away, o Dreams Deixa eu ver se vai... Ah, a iluminação tá horrível, né, gente? Mas, ó, é o Dreams, Far Away e o Dreams Muito gostosinho também Aí também tenho esse aqui Que é o Secret Fantasy Que também é bem gostosinho Ele é um bem cítrico Um frutal cítrico Tenho esse aqui também Que é o Ultra Sex Que é bem gostosinho Eu tinha o Danzia Não sei se vocês lembram aí nos vídeos antigos meus O Danzia eu dei pra minha prima Porque ele lembra bastante esse daqui Então eu falei, ah, não vou ficar com dois com cheiro parecido E dei pra ela Aí tenho esse aqui também Que é um Body Splash De algodão Muito gostosinho também pra dormir Bem levinho Então do Avon é isso É, creio que acabou Aí eu tenho esse aqui da Yes Cosmetics Que também faz um tempão que eu tenho ele e não consigo acabar Que é o Sosex Hot Ele é um perfume bem gostoso Também bem doce Bem envolvente Tenho... Ah, eu esqueci de falar um da Fiorut Tá? Então vamos lá É esse aqui O Majestic O Majestic Como vocês queiram aí Pronunciar Muito gostoso Também Da água de cheiro Eu tenho o Atrativ Que tá bem feinho, ó A embalagem Mas ele é muito gostoso Vamos ver a validade dele, ó Venceu agora o dia 11 de 2015 Mas o cheiro continua o mesmo Maravilhoso Muito bom esse perfume aqui Dizem que esse daí Lembra bastante o... Ai, agora eu me esqueci É um da Lancome Eu me esqueci o nome dele, gente Aí tenho esse aqui Maravilhoso Minha inspiração, né Que é bem parecido com o Epinautic Poison Muito gostoso Olha o meu onde já tá Eu tenho dó de usar esse perfume Tenho dó mesmo E tenho esse aqui Minha surpresa Que ele é bem parecido com o... Flower Bomb Muito gostoso Esse aqui eu ganhei da Josefa Tá? Muito gostosinho também Peraí que a gente volta com mais perfumes Agora vamos começar com os perfumes de celebridade De celebridade eu tenho esse aqui da Shakira Que é muito gostoso Não sei o nome dele Porque esse aqui é um tester É uma delícia, gente Esse perfume Ele é um floral muito gostosinho E olha o meu onde já tá Menos da metade Muito bom Tenho também o Katy Perry Muito gostosinho também Esse aqui é o Mode Parfum de 50ml Muito gostoso Tenho também o da Juliana Paz O Glen Que é uma delícia, gente Esse perfume Muito gostoso mesmo Eu ainda não comprei o meu outro Mas eu também não tô nem com pressa pra comprar Porque eu tenho muito perfume Olhando agora dá até um remorso Não sei se dá em vocês, gente Mas em mim às vezes dá um Ai, uma agonia Falar pra que tanto perfume Não vou usar tudo isso Ai, mas fazer o que, né? Coisa de vício Coisa de viciado mesmo Tenho esse que é muito gostoso Tenho... Ai, qual que é esse mesmo? Não esqueci Não esqueci o nome desse perfume O azul E a caixa dele não tá aqui Mas é muito gostosinho também, gente Muito Ele é um docinho Um docinho refrescante Não é totalmente aquático pra mim, tá? Muito gostosinho também O Essence, gente Eu vendi porque eu enjoei dele Eu tenho até ali um de bolsa Que eu vou mostrar depois, tá? Ai, tenho o da Jennifer Lopes Que é muito gostosinho Esse meu é de 50ml, tá? Muito gostosinho mesmo Ele lembra bastante o Cerejeira Do Boticário Mas esqueci Cerejeira em flor, se eu não me engano Ele lembra bastante, tá? E... Tenho também o Fantasy Da Britney Spears Muito gostosinho também Esse meu é um eau de parfum Muito gostosinho também Isso aqui Tenho o da... O Femme da Lady Gaga Que é muito gostoso também Eu adoro esse perfume Tá bem usado Bem doce mesmo Gostoso E o meu queridíssimo Pur da Katy Perry Onde já tá o meu Também gosto muito dele Tem uma fixação maravilhosa na minha pele Muito gostoso mesmo Agora, peraí que eu vou pegar mais Estou fazendo por partes Então vamos lá De contratipo De contratipo Eu tenho o da Paris Elyse Que é uma marca que eu gosto muito De contratipo Eu tenho o Sexy Woman Tá? Esse daqui é referente A fragrância To and to sex Muito gostoso esse perfume Ele tem uma fixação muito boa na minha pele Olha o tanto que a pessoa já usou Eu tenho esse monte de perfume Mas vocês estão vendo que eu uso, né? Tenho também esse aqui Da... Aloncon Deixa eu ver aqui, gente Peraí O Silver Light Muito gostoso, gente Esse aqui é referente Ao... Ao Angel, tá? Muito gostosinho também É um perfume que eu uso muito também, ó Tá aí provando pra vocês Que realmente eu uso perfume, tá bom? Muito gostosinho Também tem uma fixação muito boa Tenho... Esse aqui Que é o... Richie... Richie in Pratt Eu acho que é assim Também da Paris Elyse Esse aqui Ele é... Referente ao Nina Rich Eu acho que é isso O Richie Rich Da Nina Rich Eu acho que é esse Daí mesmo Eu não sei falar inglês Muito forte também Esse daqui Tem uma pegada Uma potência Já falei pra vocês Desse perfume aqui, né? Na minha pele O bichinho Tem presença Aí tenho esse aqui Que é o Crook Eu... Gente, esse daqui Esse perfume é muito gostoso Mas eu não recomendo pra ninguém, tá? Ó Só tá nas últimas gotinhas aqui, ó Acabou Não tem fixação nenhuma Você toma banho Desse perfume E ele não tem fixação nenhuma Fica super suave na sua pele Depois acaba sumindo Então Não recomendo pra ninguém, ó Presta bem atenção Dizem que ele é Referente ao Gucci Gucci Guilty Eu acho que é isso aí Mas, pelo amor O cheiro é maravilhoso A fixação é horrível Aí eu tenho Agora já acabou os contratipos Aí eu tenho esse aqui Da Vivi Nevo Também Que é um perfume muito gostoso Ó o meu também Onde já tá, ó É um perfume muito gostoso Ele é um floral bem fresquinho Bem fresquinho mesmo Dizem aí que ele lembra Um dos Chance Da Chanel, tá? Muito gostoso também Esse perfume Sem falar na embalagem dele Que é perfeita, né? Muito gostoso mesmo Gente, esse perfume E tem uma fixação Muito boa na minha pele Aí tem o da Calvin Klein Tenho esse CK One Summer Muito gostoso também Olha o meu Onde já tá Eu sou apaixonada também Por perfumes cítricos E eu tô usando bastante Esse daqui também Agora no calor Aí eu tenho Esse Jope Leban Também Que é muito gostosinho Ele tem um cheiro Pra mim Mentolado Um cheiro verde Depois ele fica Uma baunilha Muito gostosa Se alguém perguntar Aí do Pi, gente Eu dei pro meu pai, tá? O Pi, eu Quando eu fui pra Pernambuco Eu dei pro meu pai Porque pra mim Ele tem um cheiro Bem parecido Aí tem o esse aqui Que é o Choco Delícius Chocolate Que eu ganhei Da minha amiga Michelle Que é esse aqui, ó Bem gostoso também Esse daqui eu não uso muito Porque ele realmente É um perfume de presença Mas eu já usei sim, ó Tá? Ele tem um cheiro Bem forte de chocolate Com folhas verdes Com xarope É xarope Ele também lembra xarope, tá? E a embalagem dele é bem bonita Com esse leopardo aqui, ó Tá descascando já Então, peraí que eu vou pegar mais perfume Bom, vocês viram aí Que eu já comecei agora A mostrar os perfumes importados, né? Então agora só tem importado, tá? Eu vou começar com esse aqui Que é o Beso Da Água Ruiz de La Prada Que é um perfume Muito gostoso também, tá? Só não tem uma fixação Muito extensa Mas ele é bem gostosinho Tenho também esse aqui Que é o Coache Maravilhoso Esse aqui foi uma troquinha que eu fiz Com a Mariana Trocas Muito gostoso Um floral bem fresquinho Gostei bastante Eu gosto da embalagem dele Porque tem esses coloridos assim, sabe? Que eu adoro coisa colorida Eu adoro Tenho também esse aqui Que é o White Soul Que todo mundo sabe Que é um perfume que eu gosto bastante Ele é um perfume bem vintage, tá? Pra quem gosta E se joga Porque o bicho é gostoso Tem uma baunilha muito gostosa Nesse perfume Tenho também esse aqui Que é o Angel Aqua Chic Que é muito gostosinho também Agora pra usar no verão Muito bom mesmo Esse meu é o de 50ml Tenho esse Kenzo Amor Que é bem gostosinho também Ele lembra um pouquinho O Jet Femme da Avon Mas o Jet Femme tem uma potência Uma pegada mais forte Tenho também o Eternity Da Calvin Klein Que esse perfume aqui Eternity realmente é eterno Porque o bichinho não acaba não, viu? Eu uma vez coloquei ele pra troca Mas ninguém se interessou Então vai ficar aqui Agora eu não troco mais Apesar de que também é um perfume Que eu ganhei do meu marido, né, gente? Tenho esse aqui Que é o Jimmy Choo Flash Esse daqui eu comprei Usei poucas vezes Mas eu gosto dele Vou usar mais vezes Jimmy Choo Flash Bem bom Tenho também o Miss Dior Meu Miss Dior Que eu ganhei do meu marido Muito gostosinho também Eu uso Mas são em ocasiões bem Bem assim, romântica, né? Que mereço usar ele Tenho também o Simple Pink Da... A colina Também muito gostosinho Muito gostosinho mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí